A Constituição nº 71, 2021, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A Presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitura, observando se a presença foi computada. A Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição 71-2021, 1º turno, altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado, autor, governador, Romeu Zema Neto. Designando o relator, deputado Roberto Andrade. Pergunta ao deputado se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Pois não, deputado. De autoria do governador do Estado, a proposta de emenda à Constituição nº 71-2021, altera os artigos 139 e 140 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu na forma do substitutivo do mil que apresentou. Em seguida, a Comissão Especial opinou pela aprovação da forma do substitutivo nº 1 da comissão anterior. Arquivada no final da legislatura, no termo do artigo 180 do Regimento Interno, a proposta foi desarquivada a pedido do governador do Estado na forma do artigo 180 A do mesmo diploma. Na fase da discussão da proposta do primeiro turno, foi apresentado o plenário substitutivo nº 2, de autoria do governador do Estado, que vence à comissão para receber e aparecer no sistema do artigo 181, parágrafo 2º do Regimento Interno. O substitutivo nº 2, encaminhado pelo governador do Estado, por meio do mensagem 11 de 2023, mantendo alterações constitucionais pretendidas pela proposição de não, incorpora-os a profissionalmente trazido pelo substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, a crescente do dispositivo e promove adequações. Adequações compreendem dois temas. Primeiro, a ampliação da localização previda à residência do governador. O propósito é dificultável, obtendo, sobretudo, considerar uma sede do Poder Executivo e localiza em zona norte da capital. O segundo tema é a promoção da equação sistemática da elaboração do segmentado do Estado, suprimindo a dimensão da realização de audiências públicas regionais, visto que o atual procedimento estava em desuso. Nesse sentido, entendemos que o substitutivo nº 2 se mostra oportuno e pleno, em sintonia com o interesse público, razão e qual merece parecer. De toda maneira, com a vista perfeiçoar a proposta realizada da equações e técnicas legislativas, apresentamos, afinal, o substitutivo nº 3, que incorpora o conteúdo do substitutivo nº 1 e nº 2 e ainda propõe a introdução do dispositivo no ar das exposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, com a finalidade de explicitar que, até a entrada em vigor da lei ordinária, que separar a substrutura do órgão executivo de trânsito do Estado, permanecendo aplicáveis as normas sobre a matéria que consta da lei complementar. Em fase do expor, subinamos pela aprovação da proposta emenda à Constituição nº 71, 2021, barra 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3. Em discussão, o parecer, sobre a mesa, proposta de emenda que passo a fazer a leitura. Proposta de emenda nº 1 ao substitutivo nº 1, a proposta de emenda à Constituição nº 71, 2021, em primeiro turno. Desse a seguinte redação ao parágrafo 3º do artigo 158 da Constituição Estadual. O seguinte, artigo 158. O projeto de lei orçamentário anual conterá reserva de recurso específica no montante de 0,055% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto para atender às emendas oriundas do processo de participação popular conduzido pela Assembleia Legislativa. Em discussão, com a palavra para discutir o deputado Marquinhos Lemos. Seu presidente, colegas e deputados, a proposta dessa emenda, ela se faz necessária, seu presidente, já que hoje nós temos valores que são destinados, no caso, sempre na revisão do PPAG, e, infelizmente, não é obrigatório. Hoje fica muito mais na dependência, na boa vontade do governo de direcionar um valor no orçamento para as propostas debatidas e aprovadas na revisão do PPAG, que se faz anualmente. Então, só para você ter uma ideia, desde o ano que foi instalada a Comissão de Participação Popular, e, em 2003, nós tínhamos um valor de 4,5 milhões para as propostas que eram apresentadas e aprovadas. O último ano foram 25 milhões, isso variando. Tem ano que foi 5, 10, 3. Então, a Comissão e também aqueles que, de fato, vêm e participam das audiências e ali colocam suas propostas, ficam muito na dependência do governo destinar e definir qual o valor que, de fato, irá ser destinado para a execução das propostas. Então, o que nós estamos propondo aqui é que já fique certo e já fique regulamentado o valor que não é nada no orçamento, 0,05%. Mas que, para a Comissão e para aqueles que participam, e já que nós estamos em uma casa onde nós sempre falamos e da importância da participação da sociedade, eu acho que não há nada mais justo do que termos um valor regular, um valor já que, de fato, fique já a ser discutido sempre no orçamento, que seria 0,05% da lei orçamentária. Então, é por isso que eu peço aos novos colegas o apoio e tenho certeza que todos votarão a favor, porque, assim, nós estaremos fortalecendo a política de participação da sociedade e, principalmente, como o PPAG sempre preocupou nas nossas discussões e as propostas, em sua maioria, foi sempre voltada para a agricultura familiar, saneamento básico, segurança alimentar, agropecuária, segurança pública, direitos humanos, assistência social, cultura, política para as mulheres. Então, essas foram todas as propostas que sempre são discutidas nas audiências e de onde são aprovadas e a maioria que nós buscamos executar. Infelizmente, como o recurso, ele fica na dependência da boa vontade do governo, então, na maioria das vezes, muitas propostas não são executadas por falta de recurso. Por isso, nós entendemos que, tendo estabelecido um valor, é muito mais fácil para a gente poder conduzir e essa casa poder discutir com a sociedade e nas audiências a ter definido os valores. Conto com o apoio de todos para essa nossa proposta de emenda ao substitutivo número 1 da proposta de emenda à Constituição número 71. Mais alguém para discutir? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Jean, doutor Jean. Sr. Presidente, eu sempre fiz uma fala que a participação popular é fundamental. E, desde antes de ser deputado, eu acompanhava o processo de participação popular, quando o deputado André, que, então, era presidente da comissão, depois a Marília, depois eu, agora com o Marquinho, eu retorno também à comissão. Quando a gente convida as pessoas a vir a essa casa ou quando nós vamos até eles em audiência pública e solicitamos opiniões, solicitamos projetos, eu acho que só por aí já deveria ser impositivo. Se tem uma emenda que eu sempre pautei que deve ser impositiva, é a emenda que vem do povo, a emenda parlamentar que é oriunda do poder popular. Por isso, eu sou também coautor dessa emenda, solicito aí que todos os companheiros possam votar, mas quero ir além. Na verdade, nós temos uma PEC, uma proposta, estamos trabalhando na casa, já desde a legislatura passada, tentando com o quê? Esse 1% que agora o governo está tentando retirar do poder popular, tentando fazer com o quê? Esse 1%, Marquinho, porque é como você falou, isso aí, essa PEC aí não é nada, o que tinha que ser impositivo verdadeiramente, no mínimo, é 1%. Vim para a discussão aqui nessa casa e oriundo do poder popular. O que nós podemos dizer, Marquinho, que na gestão do Partido dos Trabalhadores no Estado, foi tentado. Se nós olharmos os fóruns regionais de governo, era uma participação popular. Algumas situações e obras que saíram dali, me lembro, por exemplo, como o asfaltamento da LMG entre Vigdalabra e Jicatu, foi fruto de participação popular. Então, quando a gente fala que governo nenhum nunca implementou, não é tão assim. Então, eu encaminho, já fazendo aí também, encaminhando o voto a favor da emenda e contrário ao projeto. Obrigado, deputado. Doutor Jean, encerra-se a discussão. Coloco em... Bom, existe aqui uma proposta de emenda, número 2, que, desse seguinte redação, o artigo 6º do substitutivo, o capítulo do artigo 158 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação, o artigo 158, a lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educação, saúde, segurança, habitação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente, fomento ao ensino, à pesquisa científica e tecnologia, ao esporte e à cultura. Esta proposta de emenda já está contemplada no parecer do relator. Em votação, parecer, salvo a proposta de emenda, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Com voto contrário, deputado doutor Jean Freire, deputado Marquinhos Lemos. Está aprovado o parecer do relator. Agora, em votação, a proposta de emenda. Os deputados que aprovam a emenda, permaneçam como se encontra. Rejeitado a proposta de emenda. Portanto, está aprovado o parecer na forma original. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião de logo mais às 16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Aplausos. 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 Aplausos.